Olá, eu chamo-me Elizabeth Malafaia, sou paleontóloga, estamos aqui no Museu Nacional de História Natural e da Ciência para vos mostrar alguns fósseis de dinossauros e de outros animais que viveram há 150 milhões de anos no final do período jurássico. Lembras-te eu falar sobre o halossauros, um dinossauro carnívoro cujos fósseis foram encontrados em Portugal e na América do Norte? Este é o crânio de um halossauros. Podia atingir a cerca de 7 metros de comprimento e tinha mandíbulas que podiam ter mais de 75 dentes. Os dentes tinham forma de lâmina com uma serrilha que eram ideais para cortar carne. Andei alguém ou quem? Oh, tudo vazio! Oh, meninos! Estou aqui há milhões de anos e ainda não apareceu ninguém. Afinal, vocês vêm ou não?